Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk no nosso quarto episódio e estamos encaminhando para o dia 10. Como eu falei, agora as coisas vão acontecer um pouco mais rápido, porque tudo começa a se desenvolver e chega uma certa hora que você não consegue mais realmente ficar se preocupando com pequenos detalhes. Vou passar uma rua aqui, que essas casas aqui ficaram sem rua. O acesso à rua pode ser tanto pela parte de trás quanto pela parte da frente. O acesso lateral você não é obrigado a colocar não, não precisa. Todas as crianças estão na escola, eu tenho 30 crianças e espaço para 30 crianças, porém está voltando umas cabeças aí, tem 12 pessoas voltando e 4 crianças. Como eu não gosto de deixar a criança para o lado de fora do abrigo e também as crianças melhoram o meu rate de pesquisa, eu já vou colocar aqui mais um abrigo para criança. E eu quero fazer uma alteração aqui, eu vou tirar a cozinha daqui, deixa eu ver como é que está aqui a minha aba de economia, qual que é a situação atual de ganho de alimento. Eu estou pegando 80 por dia de alimento, isso me gera 160 refeições. Com 160 refeições, eu fico faltando 20 ainda, porque as crianças também comem igual adulto também, né mano, nessa situação aqui, o negócio é brabo. Os meus depósitos estão começando a encher, não precisa se preocupar com isso, é melhor você gastar o material fazendo alguma coisa do que de fato deixar encher o reservatório, né. O armazém reservatório. Como a gente vai manter essa linha aqui, então o que eu vou fazer, eu vou gastar um pouco da madeira que eu tenho, fazendo mais ruas aqui, ó. Acho que aqui é o último ponto, né, que eu levo. Deixa eu ver, eu vou construir ali. É, acho que aqui é o último ponto que eu levo as ruas, acho que é aqui. A cozinha vai sair daqui. Vamos lá, vamos acelerar que eu vou fazer uma pesquisa bem cara agora, então eu vou deixar a madeira mesmo, ó, ficou cheio a madeira. Os batedores chegaram lá, mas primeiro vamos fazer a pesquisa. Pesquisei a siderúrgica vapor, então eu preciso fazer esse upgrade da siderúrgica. O que que eu vou pesquisar agora? Eu poderia ir direto pra fábrica, mas como eu tenho muito recurso disponível, eu vou fazer aqui a calculadoras mecânicas, que custa 100 de madeira e 50 de aço. Eu tenho 51 de aço, então ok. Tá, vou fazer, aproveitar que eu tenho os recursos disponíveis aí. O meu carvão tá começando a chegar no máximo. Se eu fizer mais depósitos, eu posso escolher um recurso que eu quero aumentar a quantidade, tá? Ou eu posso simplesmente fazer a minha próxima torre de vapor, né, que gasta 50 de aço. Deixa eu colocar os batedores aqui. Eles acharam ali núcleos de vapor e aço. O acampamento americano estava bem suprido de tudo, exceto comida. Vasculhando as tendas, encontramos mais vítimas da fome. Muitos deles têm mal usados, mais sofisticados, membros artificiais com o símbolo de uma campanha, produzido pela Tesla. Podemos apenas enterrá-los e pegar seus equipamentos. Pegar recursos, ó, um núcleo de vapor e 55 de aço. Muito bom. Pega os recursos e continua avançando. Tá, se não tem sobrevivente, continua avançando. Chegou mais sobreviventes, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui. Chegou uma galera aí, uma cabeçada de gente. Eu preciso pôr rua nessas escolas aqui, ó. Tem gente que não gosta de fazer esse tipo de construção perto do gerador. Eu não ligo muito, por quê? Porque quando você faz a pesquisa de aumentar a área de ação do gerador, você não aumenta a eficiência dele, tá? Você só aumenta a área. Então, tipo, aumentar a área do gerador, eu nem uso. Eu nem uso isso aqui. Geralmente, eu deixo na zona 1 mesmo, tá? Porque é só o alcance, só. As áreas de aquecimento, elas não estacam uma em cima da outra. Então, se você construir duas torres de vapor uma ao lado da outra, elas vão ter o mesmo aquecimento, tá? Não se enganem achando que quanto mais coisas quentes no mesmo lugar você tiver, mais quente vai ficar. Não é assim que funciona, tá? É o nível da construção por local, tá? Não estaca, tá? Então, toma cuidado aí se você tá achando que você pode simplesmente construir um monte de coisa aí e ficar de boa com a temperatura. Não é assim que funciona. Eu preciso dos engenheiros, preciso de ruas. Eu construí rua aqui pra essa escola? Construí, aqui tá tudo certo, tudo certo. Mais casas aqui atrás, tudo beleza. Ok, os batedores chegaram e estão esperando. Pra cá não tem mais nada, né? Quer dizer, tem, mas é esse aqui que vai liberar. Então, vamos começar a explorar esse lado de cá. Lembra que eu falei que quanto mais pra perto você for, menos tempo você vai gastar? Então, eu vou levar, vou ir pra cá. Estação meteorológica. Tá? E vou vir pra cá primeiro, pra depois ir atrás desses outros pontos aqui. Tá? Agora os batedores estão 50% mais rápidos, então só alegria. Tem 36, 33 pessoas sem casa, mas eu tô construindo casas, né? Então, tá muito de boa. Tá? Como eu falei, o carvão já vai chegar ali num limite ali. Eu não tenho como fazer mais locais de aquecimento. Porque, ué... Ah, o pessoal chegou com madeira, encheu ali o meu reservatório de madeira, mano. Eu acho que eu vou construir alguns armazéns já, viu? Preciso de 20 de aço pra cada um. É, encheu. Não teve jeito. Eu tentei, eu esqueci que o pessoal tava vindo com madeira. Acontece. Tá, tá cheio o bagulho de madeira, então a gente pode liberar esse pessoal pra fazer outras coisas. Que no caso, aqui no momento, eu não tenho muito o que fazer com eles, mano. A minha mão de obra tá pesada, tá bruta a minha mão de obra. O pessoal tá trabalhando pra valer. Eu tenho bastante carvão, tenho bastante madeira, só que o aço eu tô devendo, né? Eu tô fazendo a pesquisa exatamente do quê? Calculadoras mecânicas. E eu não posso construir ainda a siderúrgica nova, porque... Opa! Porque eu preciso de aço. Tá? Então, de qualquer maneira, eu tive que... Vou ter que ficar com esse armazém aí de madeira cheio por enquanto. Vou acelerar aqui. Eu acho que eu já vou ir direto pra pesquisa agora dos armazéns. Ó, chegou aqui a... Vamos colocar aqui já os engenheiros aqui. Acelerar. E já mandar os próximos engenheiros já, mano. Eu gosto das pesquisas arregaçando. De novo, né? O pessoal tá fazendo cagada aí. Vamos mandar os vigias... Se eu mandar os vigias removerem isso, a esperança cairá levemente. E se eu ignorar, a esperança cairá. O pessoal tem que ver que a gente tá ali, né? Tem que botar a perna que a gente tá fazendo. Vamos lá, vamos acelerar. Ok. Põe o pessoal pra trabalhar. Por enquanto, não tem ninguém recolhendo recursos, tá? Então, o meu armazém tá cheio, mas ao mesmo tempo não tá fazendo diferença. Ele tá cheio. Membros da vigia espancados. Capitão, os membros da vigilância de bairro que estavam removendo os bordões dos londrinos foram atacados. Nós devemos fazer algo para proteger as pessoas... Ó, mandem os guardas protegerem as ruas. A esperança irá subir. Ordenem os guardas para atacar de volta. O descontentamento irá cair. Eu não quero aumentar esse problema. A esperança irá cair. Nenhuma das opções aqui é boa, tá? Nenhuma das opções aqui é boa. Porque mesmo que eu mandar os guardas e a esperança vai subir, pode ser que os guardas matem alguém em algum ato. Pode ser que eles matem alguém, tá? Eu vou colocar que a esperança irá subir. Mas pode ser que dê ruim isso aí, tá? Os guardas estão tão bravos agora porque foi atacada uma patrulha, né? Então tá todo mundo com os nervos, a flor da pele aí. Os batedores já estão chegando lá no próximo ponto. Chegou o batedor. O que ele encontrou? Madeira e núcleo de vapor. O centro de assentamento é marcado por um pedregulho comprido em sua face e rudemente aplanada. Alguém esculpiu. Que Deus perdoe o gênio que sacrificou vidas humanas em nome do progresso. Pois nós não podemos. Exilados na cidade de Tesla. Não tocamos no monumento, mas decidimos desmontar as barracas por madeira. Eu tenho 245 de madeira e um núcleo de vapor. Não posso voltar agora com eles, né, mano? Porque eu tô com madeira demais já guardada. E aqui eu tenho duas opções. Vila de pescadores ou a colônia murada. Eu vou na colônia murada, tá? Eu sei que indo pra vila dos pescadores eu vou liberar a vila de Tesla, tá? Mas eu vou ir pra colônia murada. Só avançar. E os outros tão indo ali pra baixo ali ainda. Ok. E o pessoal já tá pesquisando. Tá tudo certo. Eu preciso que no dia seguinte aqui... Eu não tenho como outro lugar pra recolher aço se não aqui, tá? Não tenho o que fazer. Eu até tenho esse ponto de coleta de aço aqui, mas vai tá frio demais, né? Menos 30, vai tá frio demais. Cadê? Olha lá, tá vendo? Tá gelado. Não mostra como ameno. Tá? Então deixa pra lá. Vamos só aceitar que o armazém tá cheio e acelerar. Ok, chegou o menos 40. O que vai acontecer? Eu tenho construções aqui em volta que vão ficar frias demais, né? Que é o caso aqui da ponta, tá? Frio. Então vamos ligar os calefatores. Tá? Vamos ligar aqui pro pessoal trabalhar de boa. Aqui, ligar. Liga aqui e liga aqui. Eu tenho muito carvão, então não precisa me preocupar com isso. Tem gente que pode até reclamar. Fala, mano, você tá gastando tudo o seu carvão. Mano, eu tenho muito carvão disponível e eu tô pegando o carvão muito rápido, tá? Então não tem problema nenhum fazer isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ficou muito frio aqui. Tá? Pra mim não tem problema nenhum fazer isso. A temperatura ficou amena aqui nesse ponto aqui. Pode ser que dê algum problema aí na galera que tá... Eu vou colocar aqui, eu vou fazer isso aqui. Tá? Vou aumentar aqui porque eu tô no menos 40, né? Então vamos evitar. Tá? Até eu fazer um... Se eu fizer uma torre de vapor aqui, né? Eu consigo pegar uma área grande e eu vou economizar carvão, na verdade. Porque é o tanto de locais que eu tô ligando o calefator aqui. E... Por nada, né? Tô, tipo... Poderia tá gastando 3 de carvão apenas pra aquecer tudo isso aqui, tá? Então você tem que colocar tudo isso aí na... Na balança, tá? No momento eu não posso construir o que eu quero construir, tá? Entrando o aço aqui, quando entrar 20, eu até vou poder construir. Mas no momento... Não tem muito que eu possa fazer não nesse sentido, ó. Sancionar a nova lei. Vamos aqui pra lei de propósito. E eu tenho aqui algumas opções, tá? Uma delas é a reunião matinal. Tá? Com a reunião matinal, depois eu posso liberar o capataz. O capataz é muito bom pra acelerar a produção. Tá? Porém, gasta comida. É... Eu prefiro ir pra esse lado aqui, reunião matinal. Mas logo mais vão exigir uma prisão. Tá? Vou exigir uma... Se eu pesquisar ela agora, se eu já pesquisar essa prisão agora, eu vou ser obrigado a construir ela. Então eu vou ir pra reunião matinal e se pedir a prisão, na próxima vez eu sanciono a lei da prisão. Tá? Vamos sancionar aqui. Nova lei aprovada. Cada dia começará com uma reunião matinal para manter os ânimos elevados. Beleza, isso aí vai ser motivacional, né? Tem 36 londrinos aí já na... Querendo levar meu pessoal embora. Terminei a terceira pesquisa. E vamos lá ver o que a gente vai fazer aqui agora. Eu falei que ia pesquisar os depósitos, né? Então vamos lá. Começar a pesquisa. Beleza? Eu acho que eu tenho que colocar mais uma galera aqui pra pesquisa, né? Você. Ó. Você. E você. Turno aumentado, tá? Não ligo, não tô nem aí se vai acontecer alguma coisa. Eu quero essa pesquisa. E a oficina aqui, por que que o turno tá baixo? Aí. Quero todo mundo trabalhando mais. Cinco trabalhos extras. Não tô nem aí. Tudo certo aqui, tudo certo aqui. Batedor. Chegou na estação meteorológica. Eu vou pra mina de carvão? Eu não preciso de carvão. Tá? Não preciso de carvão. Mas eu posso ir lá pegar as coisas que tem lá. Tá? E liberar ali mais um ponto pra... Ó a pesquisa agora como é. Cada vez mais rápida a minha pesquisa. Muito rápido. Ó o carvão encheu. Como eu falei que ia encher, né? O carvão tá cheio. Só que eu tô fazendo a pesquisa já de melhorar os armazéns, tá? Eu vou fazer essa pesquisa. E já vou ir direto pro armazém grande, tá? Normalmente eu não faço o pequeno. Ó lá. Já fez a pesquisa. Depósito melhorado. E agora eu já vou ir direto pro grande depósito de recursos. O depósito melhorado eu fui obrigado a fazer pra poder pesquisar o grande depósito de recursos, tá? Só que já vai acabar meu turno. Será que dá tempo? Acho que não dá tempo. Vai acabar às 20 horas. Os batedores chegaram. Acho que não dá tempo, não. Mais sobreviventes. Exilados moribundos. Alguns dos exilados ainda estão vivos. Por pouco. Poderíamos tentar trazê-los à nossa cidade, embora possam morrer no caminho. Um dos moribundos segurava um diário contra o peito. Nós lemos o último registro. Exilados da cidade de Tesla. Com alimentos e combustível escassos, nós enviamos os mais fortes de nós em busca de ajuda. Eles são a nossa última esperança. Tememos estarem se referindo aos pobres Yankees que enterramos. Você pode ver que conforme a gente vai indo pra direita aqui, cada vez a gente vai tendo mais notícias dessa cidade de Tesla, né? Vamos escoltar eles pra cidade? Tem bastante força de trabalho aqui, ó. Tem bastante gente pra trabalhar. E eles já tão voltando já, ó. Liberou aqui, ó. Ah, não. Já tava liberado. Desculpa. O grande pescador já tava liberado. E a galera tá trabalhando, mano. Será que dá tempo de liberar o... A pesquisa? Acho que não. 19% não deu. Ficou 80%. Os batedores chegaram na mina de carvão. Explorar. Nada demais, né? Mina de carvão operada há pouco tempo, é só pegar o carvão. Se eu desmontar o maquinário... Olha que interessante. Se eu desmontar o maquinário, eu não consigo mais pegar carvão aqui. Mas eu ganho madeira, ganho dois núcleos de vapor e 197 de aço. Eu prefiro desmontar as máquinas nesse caso aqui, tá? Porque eu não vou vir pegar carvão aqui. Eu pego muito carvão na cidade. Então não tem por que eu pegar o carvão aqui. E vamos continuar avançando, tá? Eu vou avançar aqui pro meio aqui, porque aqui eu chego em 11 horas. Se eu vier pra cá, eu chego em 7. Só que eu já pesquisei o Interhome, né? O Interhome já tá pesquisado, pô. Eu não quero ir pra o Interhome. Eu quero ir pra cá agora, o grande comboio, ó. Eu quero ir limpando aos poucos. Eu demoro 5 horas pra cá e pra cá eu demoro 20 horas. Então vamos ir pra cá primeiro e depois daqui a gente vai pra lá. Ok. Eu tenho que esperar passar a noite? O meu automato tá parado. Vamos fazer o automato pegar esse resto aqui de madeira pra liberar toda essa área aqui. Tem mais um ponto pra pegar carvão aqui atrás, tá? Tem mais um depósito de carvão aqui que depois a gente pode construir outra mina dessa aqui. Por enquanto a gente não precisa. E o automato tá parado ali. Vamos colocar ele pra pegar esse resto de madeira. 25 só. E depois a gente manda ele pra cá pra esses escombros de aço aqui, ó. Teu 20 pessoas sendo tratada. O que que tá acontecendo aqui? Hum, a clínica tá com um probleminha de... Vamos colocar o calefator aí na clínica. E aqui no... Eu esqueci que tava muito frio aqui pra guarita. Eu não construí o ponto de vapor ali, né? Foi mal. Esqueci. Ok. Acontece. Vamos lá. Tá? Eu tô gastando muito carvão em calefatores, tá? Se você não quiser, você não precisa fazer isso. Tá? Eu tô fazendo pra mostrar pra vocês que dá pra fazer. Vamos lá. Pessoas apoiam os guardas. Senhor, as pessoas não estão mais preocupadas com os bordões dos londrinos. Alguns até começaram a levar sopa quente aos guardas que patrulham as ruas. Simplesmente não conseguíamos aguentar vê-los andando pelas ruas nesse frio. Os bordões? Rabíscos enlouquecidos de covardes e nada mais. Tá vendo? Isso aqui é resultado daquela minha ação que eu tomei agora há pouco. Tá? Poderia ter dado ruim. Tá? É aleatório. Poderia ter dado ruim. Estou feliz em ouvir isso. A tendência dos londrinos continua aumentando e pra eu continuar melhorando essa situação eu tenho que continuar sancionando leis que diminuem a ação dos londrinos, né? Ele tá esperando aqui. Eu não mandei ele pra ir pra outro lugar? Depois de pegar o... Ah, tá. Desculpa. Vou mandar eles pra cá agora. Eles já chegaram no local. Como eu falei, eu quero tirar essa cozinha daqui e isso daqui daqui, mano. Pera aí. Eu tenho que tirar o farol dali pra mandar ele pra outro lugar. Mas se eu tirar o farol, se eu desconstruir o farol aqui... Eu vou morrer, né? Os meus batedores. Tá, deixa o farol aí por enquanto. Não tem problema. Sancionar nova lei. Como eu falei, o capataz é interessante, mas ele gasta comida. Tá, o capataz gasta comida. Então, é o capataz que gasta comida ou eu tô confundindo? Não, é o capataz. O orador é buff em área. É o capataz que gasta comida. Eu acho que eu vou pra prisão que eu tenho que... Não, centro de campanha. Eu tenho que diminuir a influência dos londrinos, tá? Eu vou fazer o centro de campanha, que através do centro de campanha Eu posso fazer propaganda pra diminuir a ação desses londrinos aí na minha base, tá? E agora ela já fica disponível já pra construção. Centro de campanha. Eu vou fazer o centro de campanha aqui em cima, perto dessa torre de vapor. Tá? E já vou deixar ela ligada já agora, 24 horas. Assim que eu conseguir clicar nela. Pronto. Tem o carvão. Tô de boa. Tô de boa. Tô gastando à toa. Tá, e agora... Vamos lá, vamos acelerar. Ó, vai terminar a pesquisa. Bum. Pronto. E agora... Na verdade, eu preciso construir aqui. Melhorar as minhas siderúrgicas, né? Eu acho que eu não tenho aço suficiente. Pra isso. Recursos. Siderúrgica a vapor. Falta aço. Mas eu tô pegando. Tá de boa. E eu posso começar a construir os depósitos grandes. Mas preciso de 75 de aço pra cada um, né? Por isso que eu tenho que focar muito hard na... Na... E pegar... Aço, tá? Vamos melhorar agora. Peraí. Aquecimento. Como é que tá aqui o tempo aqui? Vai aumentar em 10 graus e depois vai diminuir 10 graus daqui muitos dias ainda. Então, a parte da temperatura, pra mim, tá de boa. Não preciso pesquisar nada por enquanto referente à temperatura. Eu vou pra fábrica ou... Eu vou pra melhoria do posto médico? Eu tô com bastante gente parada ali pra ser curada, né? Mas eu... Tá de boa. Tá tranquilo. Eu vou pra fábrica. Vamos pra fábrica. Assim que eu tiver... Aço, né? Ah, droga. Esqueci do aço. O pessoal tá trabalhando lá de boa. Tá todo mundo sendo tratado. Não tem ninguém doente. Eu tenho comida disponível. Mas eu acho que talvez seja a hora de eu botar mais um local aí pra coletar comida, né? Atualmente aí eu tenho 12 pessoas livres pra trabalhar e 34 crianças. Vamos botar mais um local pra coletar comida. Não precisa ter dó não, viu? De ter comida no jogo, tá? Pode arregaçar. Se eu construir aqui, eu não consigo construir outro depois, né? Sobra espaço ali no canto. Mas talvez eu possa colocar um depósito pequeno, alguma coisa nesse sentido ali. A gente pode direcionar os nossos depósitos pra um recurso específico. Vou acelerar. O pessoal tá chegando aqui com o quê? Com 245 de madeira, mano. E meu depósito de madeira já tá cheio. Recursos... Depósito de recursos. Vai gastar 20 de aço. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Ok. Tá? Passa do limite, mas não quer dizer que... Você não possa ter mais do que o limite, tá? Só quer dizer que o que esses trabalhadores aqui deveriam estar pegando, eles não estão pegando mais, tá? Eu preciso de 10 engenheiros aqui, ó. No centro de campanha. E agora, com o centro de campanha, a esperança sobe. Ó, que beleza. Dá aquela subida. Vai acontecer uma... Ó, a tendência dos londrinos de levar a gente embora zerou, tá? Ele não consegue convencer mais ninguém. E vai acontecer uma animação aqui. Deveria ter acontecido já. O pessoal voltou aqui. Agora a gente vai em direção à Vila dos Pescadores. Primeiro eu vou pra cá. Deveria acontecer uma animação. Tá, quando os engenheiros entrarem lá, acontece a animação. Isso. Ordem acima de tudo. Vocês viram que o negócio aqui é chique, né? Esse sinal irá provocar medo no coração dos civis. Que os traidores se encolham de medo. É isso. Sem piedade para nossos inimigos. Tipo, os caras não têm inimigo, mano. Eles estão todo mundo lascado, tá? É tipo o Brasil a situação hoje em dia, tá? Tipo, os caras se veem como inimigo, mas tá todo mundo na mesma canoa furada. Vou colocar essa galera pra trabalhar. E eu acho que eu vou fazer mais um desses bagulho aqui de... De coleta de comida. Caramba, ele pegou todo esse espaço aqui pra ele. Pogado, hein? E mais um aqui. E mais um aqui. Porque chegou muita gente, né? E... Eu deveria estar pesquisando? Deveria estar pesquisando. Porque chegou bastante um recurso aí. Eu vou aproveitar que chegou uma... Cacetada de recurso. Como não tem nada aqui que realmente é importante pra mim agora. O depósito avançado vai ser daqui a pouco. Eu vou fazer logo o engenho analítico. Eu tenho bastante recurso. Vamos fazer. Já o engenho analítico. Engenheiro analítico. E... Eu acho que... Por enquanto... É só acelerar. Não, pontuou a rua ali. Assim. Pronto. Olha o tanto de gente que eu tenho disponível. Eu quero tirar essa cozinha daqui, mano. Peraí que eu vou fazer uma medição aqui. Que é nessa parte aqui, ó. Lembra que eu posso fazer mais uma daquelas... Então, aqui eu tenho duas casas. A casa vira três e tal, tal, tal. Então, eu posso pôr a cozinha aqui, ó. Vou desconstruir isso aqui. Tá? Essas duas cabanas aqui eu vou desconstruir. Porque agora elas passaram a me atrapalhar. Né? E vou mandar o pessoal que tava aqui pra ir caçar nessas duas que eu tô... Nessas três que eu tô construindo lá em cima. Tá? Então, na verdade, eu construí mais uma só. Mais sobreviventes. Vamos ver o que eles têm a dizer. Os trabalhadores desse comboio nos disseram que estavam indo em direção ao Interhome. Era pra seguirmos o sinal do farol. Mas não conseguimos captá-lo, dizem eles. Tentamos seguir um padrão de busca para encontrá-lo. Mas ficamos sem combustível. Escolto sobreviventes da cidade. Eu vou voltar cheio de recursos, tá? Não esqueçam. Eu tenho um monte de recursos pra trazer de volta aí. Fora os sobreviventes, ó. Núcleo de vapor, aço, carvão, madeira. Tá? Então... Vamos lá. Tempo livre. Ó. Foram persuadidos. Um membro dos londrinos está falando com uma multidão. Ele está tentando assustar o maior número de pessoas possível para que se juntem ao êxodo para Londres. Mas sua visão de ruína são falsas no ouvido das pessoas que estão contentes com a situação da nossa cidade. Ou seja, os caras estão tentando convencer a ir embora. Mas a cidade está prosperando. Então, os caras estão de boa, né? Deixem eu falar. O número de londrinos irá aumentar mais 11. Tá? Enxotem o orador. O número de londrinos irá aumentar mais 5. Dispersem a multidão. O descontentamento irá subir. Pessoas poderão se machucar. Tá? Se machucar significa que pode morrer também. Tá? Então... As duas opções aqui em cima não são legais. Mas se for fazer alguma coisa... Vamos enxotar o orador, né? Tá? Vou botar ele para correr só. Tá? Já já começa a cair a quantidade de londrinos, tá? A gente ainda tem 8 dias ainda para diminuir isso aqui. Dá de boa. As guaritas o quê? Vai ser uma mensagem ali que eu não deu tempo de eu ler. Ok. O que está acontecendo aqui? Ó, o depósito. Vamos colocar aqui para colocar mais madeira. Agora... Pronto. Eu tenho mais espaço para madeira. Ficou mais tranquilo agora. Vamos lá. Vamos botar essa galera para caçar aqui. Botar essa galera para caçar aqui. Engenho analítico. Pesquisado. Vamos lá. E agora... O que é interessante aqui para mim? Aqui por enquanto nada. Geralmente eu não uso estufa. Mas tem uma conquista que você tem que fazer a estufa para... A parte da casa aqui vai ser muito importante. Mais no late game. Mas agora por enquanto não importa muito. Exploração e indústria. Eu vou precisar disso aqui. Depósito avançado. Vamos começar. E para o automato também é uma alternativa. Quando você começa a ter muito recurso. E ir para o automato é uma alternativa interessante. Eu preciso fazer... Melhorar o meu... Eu fico falando, falando, falando. E eu esqueço. Eu preciso melhorar aqui a siderúrgica aqui, mano. Preciso pegar mais... Mais aço. Estou falando, 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 falando. Não estou prestando atenção no jogo. Liberou aqui o automato. Vamos pôr ele para pegar essa pilha de aço que tem aqui. Ligo o automato ali. Tem bastante gente parada. Eu quero tirar essa cozinha daqui, né? Eu falei. Então vamos lá. Comida. Cozinha. Essa parte aqui. São mais duas casas. Aqui eu posso fazer três, né? Porque essa aqui não pega tudo ali. E o ponto de vapor pega até onde? Eu não tenho aço suficiente para ver. Eu vou pôr aqui a cozinha. Vou pôr aqui agora. A cozinha. O problema é que a rua ali atrás põe um pouco fora, né? Tá. Ok. Vou pôr aqui. Não tem problema. Está avisando ali que a temperatura está muito baixa do local onde a cozinha foi construída, mas... Quem liga, né? Ok. Essa cozinha aqui agora eu tiro o pessoal daqui. Desconstruo. Ligo o calefator aqui e ponho... Agora eu posso passar por cinco pessoas aqui para trabalhar, tá? Agora eu tenho mão de obra disponível. Chegou aqui e vamos para a Vila dos Pescadores. Vamos lá. Show de bola. E vamos fazer nosso primeiro ato aqui como um governo, né? Como é que está a temperatura desse troço aqui? Está vendo como ele é bem aquecido sozinho? Por isso que eu coloquei ele lá embaixo, lá no fundo. Apesar que ele está na área da torre ali, né? Esqueci, disfarce. Eu preciso manter ele aquecido. Por isso que eu deixei aqui ligado 24 horas. Aqui a gente pode fazer isso aqui, ó. Boletim de campanha. Isso aqui aumenta a esperança e faz a quantidade de londrinos diminuir. Então vamos fazer nosso primeiro boletim. As pessoas precisam ser ditas... As pessoas precisam ser ditas. Repetidamente. Tá? É uma propaganda. Tá fazendo propaganda aí para o governo, dizendo que está tudo certo, que está tudo bem. E tem uma galera ficando doente? Tem gente desabrigada, Marcelo. Vamos prestar atenção? Deixa eu aumentar aqui a capacidade do gerador. E a galera está doente, Marcelo. Você não está prestando atenção no jogo? Olha aí. Fica falando, falando, falando. Dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco. E essa casa da ponta aqui não tem. Vamos construir. Faz aqui. Eu não percebi que o pessoal estava sem moradia. Estou vacilando aqui. E aqui nós vamos construir o ponto de vapor. Aqui, né? Isso aqui. E aí todo mundo vai ficar aquecidinho. O pessoal está ficando doente. Eu estou de boa aqui. Eu aumentei e fiz uma sobrecarga aqui no gerador. Para dar um grau aí na situação do povo que está fora de casa. Vai ser uma mensagem aí. Cadê a mensagem? Pessoas recuperam a esperança. Pela primeira vez os londrinos falham em persuadir as pessoas. Abandonar a cidade e fugir para o Londres. As pessoas estão começando a se recuperar do choque sobre as notícias de Inferhome. E estão começando a ter esperança pelo futuro. Beleza. Está dando certo. A gente está conseguindo diminuir. Só que agora a gente tem que baixar essa tendência. A gente já conseguiu zerar. Ou seja, eles não conseguem convencer mais ninguém. Mas eles ainda têm gente que estão convencida. Então a gente tem que fazer agora o contrário. A gente tem que fazer com que essas pessoas fiquem. Beleza? A temperatura vai subir de novo. 10 graus. Tudo vai melhorar. Os doentes vão diminuir. A quantidade também. Tudo certo. Eu dei um vacilozinho aqui que eu não vi que tinha 43 pessoas sem moradia. Estou falando, falando, falando. Não estou prestando atenção, né? Mas eu vou finalizar esse episódio por aqui. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E ativar as notificações. 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 E ativar as notificações.